Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar todas as noites, de segunda a sexta-feira. Das seis e meia até as sete, logo depois do radar, você sabe que você pode esclarecer aqui todas as dúvidas que tiver a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Basta que você escreva para cá, você telefone, mande e-mail, procure se informar daquilo que tem dúvida. Pergunte, nós estamos aqui exatamente para isso, que é para responder as perguntas, as dúvidas dos nossos telespectadores. E para isso, nós temos à disposição de vocês o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br, temos o nosso WhatsApp, que é 984516352, o nosso telefone, que é o 32301550 e também a nossa página no Facebook, que é a página do Consumidor em Pauta. Qualquer um desses veículos aí, qualquer um desses, vocês podem usar qualquer um desses endereços para perguntar sobre qualquer um dos assuntos que eu referi aqui no programa. Claro que as perguntas são atendidas na medida em que vão chegando. Às vezes a gente ouve das pessoas, olha, poxa, perguntei, me responderam. É que são muitas as perguntas e às vezes demoram um pouquinho, um programa, dois, no máximo, a gente está respondendo todas as perguntas. Tá bom? Então estamos combinados. Não fiquem bravos conosco, nós estamos fazendo o possível para atender todo mundo. Daqui a pouco o programa aumenta um pouco de tempo e a gente tem mais espaço para responder as perguntas de vocês. Já estou falando demais. Por isso, às vezes, não dá para responder todas as perguntas. Eu tenho o prazer, hoje nós vamos tratar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez, a doutora Yasmini Caron Alves, que está aqui para responder as perguntas sobre direito de família. Boa noite, doutora Yasmini. Boa noite, tudo bom, Machado? Tudo bem. Falando aqui com a doutora Yasmini, o tempo, o ano já está terminando já, né? É, estamos no fim do ano, né, nos encaminhando para tomar um 2018 bem melhor, né, para todos nós. Tomara. Porque esse 2017, vamos combinar, a gente não tem muito que se queixar, às vezes, das coisas boas que aconteceram, mas foi um ano complicado, né? Com certeza. Como complicado, são o nosso aparelho aqui no fundo, mas isso aí faz parte da tecnologia que a gente tem, tá bem? Vocês não levam a mão, vocês entendem como é que essas coisas acontecem. Doutora Yasmini, vamos para as perguntas que são muitas. A primeira é a da Vilma, aqui de Porto Alegre. Não tenho condições de pagar um advogado e procurei a defensoria pública para que me ajudassem. Fui informada que não poderiam me ajudar, pois não tenho o endereço do pai das minhas filhas. O que devo ou posso fazer? Bom, nossa amiga Vilma, na verdade, tem muita coisa para fazer. Primeira, eu acho que é uma pequena busca na internet a respeito do nome do seu marido, do pai das suas filhas. Ali a gente pode encontrar um Facebook, às vezes ele postou foto com alguém, compartilhou um endereço. A gente pode também buscar pela internet se ele tem alguma ligação com uma companhia telefônica, com uma companhia de luz. Mas se a senhora já fez tudo isso e não conseguiu nenhum resultado positivo, a gente tem uma outra possibilidade. Se ele tiver um emprego fixo, nós podemos pensar ainda em direcionar a citação dessa ação de alimentos junto ao empregador dele. O empregador, então, vai ficar responsável por cumprir essa citação no dia que ele estiver trabalhando. Se ele não tem emprego fixo, nós temos ainda uma outra possibilidade, a última das possibilidades que é citar os pais dele para que eles forneçam, então, o endereço do filho, o pai das suas filhas. De alguma maneira, a senhora vai encontrar com certeza o endereço dele, porque ele não pode ter sumido do mundo aí. É, ele não pode ter sumido, mas tem muito pai que se esconde. Tem muito pai que se oculta, né? Mas, na medida que a gente faz uma super peregrinação junto à internet, junto aos avós paternos, ou ainda pode pedir para o juiz oficiar a Receita Federal para ver se ele tem algum bem no nome dele ou ainda apresentou declaração do imposto de renda e aí a gente vai ter o interesse em tese mais atualizado. Se não for o caso de buscar o endereço pela Receita Federal, ainda dá para buscar pelo título eleitoral dele, né? É outra possibilidade. Então tá, dona Vilma, tem um monte de possibilidade aí. Tomara que a senhora encontre. Eu não sei como é que os pais não querem ajudar os filhos, mas isso aí é outro assunto que eu não tenho em mim quem me meter também. O senhor Juliano mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que a ex-esposa dele e ele tiveram uma audiência com a assistente social para tratar da guarda compartilhada da filha deles. Na audiência marcada, ela não compareceu. Então, o Juliano decidiu entrar com o pedido de guarda unilateral. Hoje, ele recebeu uma intimação da justiça itinerante. Ele quer saber o que ele faz, doutora Yasmin. Olha, Juliano, comparece nessa audiência. Embora tu tenhas entrado com o pedido de guarda unilateral, nada impede que vocês, nessa audiência, resolvam pela guarda compartilhada. Ou ainda, se for do interesse da tua filha, do interesse maior dela e teu próprio, manter o pedido de guarda unilateral, mas todas essas audiências de conciliação e audiência de mediação são obrigatórias. É super importante para demonstrar o teu interesse e as melhores condições que tu tem para tratar a tua filha, para cuidar da tua filha, comparecer nessa audiência. A justiça itinerante, ela é bem atuante em vários estados e ela está começando a atuar aqui também no nosso estado. E é uma maneira de resolver os conflitos, solucionar os conflitos, abreviar o tempo dentro do judiciário e sempre isso é muito bom. Então, audiência de conciliação, de mediação, todas essas para responder a uma guarda compartilhada unilateral, sempre são a melhor solução, porque elas visam o interesse ao cabo, né, Juliano, da tua própria filha. Uma telespectadora aqui pede para não ser identificada. Ela disse que é divorciada desde 2001 e agora decidiu casar novamente. Quando fui providenciar os papéis, descobri que os documentos do acordo de certeza foram perdidos. O que deu fazer para conseguir uma segunda via? Nossa amiga anônima, então, nós temos aí uma super possibilidade, né, como nenhum de vocês, né, enquanto divorciandos levaram para a verbação o divórcio junto ao registro civil, tu vai ter que desarquivar esse processo do divórcio para fins de fazer cópia, né, e buscar então um novo mandado dentro dos autos para poder levar ao cartório de registro civil. O que a gente recomenda é não marcar a data do novo casamento, né, para tão próximo, porque esse desarquivamento, ele leva um certo tempo. Quando eu falo um certo tempo, às vezes pode levar até seis meses para eles localizarem esse arquivo, né, e te disponibilizarem para cópias. Então, é melhor tu deixar a contratação do buffet, do vestido e tudo mais, para depois que tu tiver o documento em mãos, levar o registro civil, pegar uma certidão de casamento atualizada, já com os dados do teu divórcio e aí sim encaminhar a papelada para o casamento, novo casamento. O doutor Yasmini fala em um certo tempo, está falando em um certo tempão, né? É, a gente fala em seis meses na melhor das hipóteses, né, porque o processo dela já faz bastante tempo que aconteceu, foi em 2001, né? Onde, é. Então, nós temos que pensar praticamente que ele está num arquivo centralizado, até localizarem um arquivo centralizado, né, de dois a três meses para ir o pedido e de dois a três meses para chegarem esses autos até a vara onde ela solicitou. Pois é. Então, a senhora se agilize aí, né? Quanto mais rápido a senhora fizer tudo que tiver que fazer, melhor. E não marque o casamento. Não marque o casamento. Não marque, não contrata o vestido ainda. Tá bom. Tá vendo? O conselho da doutora Yasmini tem que ouvir aqui, tá? Ela é mulher e sabe exatamente o que é isso. E além de mulher, é especialista nessa área. Então, por favor. A dona Eliane diz o seguinte, doutora Yasmini, a casa da minha falecida mãe foi vendida há um ano. O assunto está com um advogado que eu vou esclarecer desde já, não é a doutora Yasmini. E até hoje ninguém recebeu nada. Quero saber o que podemos fazer. Eu acredito que a nossa amiga Eliane tem que procurar primeiro esse advogado para tomar, né, ciência. Tomar informações do que aconteceu nesse caso da casa da falecida mãe dela. A grande questão é que essa casa, se tiver envolvida num arrolamento ou num inventário judicial, né, ela só pode ter sido vendida mediante autorização do juiz, mediante um alvará judicial para venda. Se isso aconteceu, esse dinheiro deve ter sido reportado ao processo de inventário. E aí ele só vai ser distribuído entre os herdeiros mediante a expedição do formal de partilha quando finalizar, então, o processo de inventário. Mas se há, às vezes acontece, né, Machado, de a gente enfrentar uma venda de boca, né, uma venda verbal, uma entrega ali, né, para depois fazer o inventário. Bom, se isso aconteceu sem a confecção de uma promessa de compra e venda e o promitente comprador não pagou ou pagou o seu advogado e a senhora ainda não recebeu, mais uma vez, tem que buscar o promitente vendedor e o advogado que entabulou esse negócio. Agora, se vocês não assinaram nada em relação à casa da mãe de vocês, da falecida mãe de vocês, esta pessoa que está dentro da posse da casa é um invasor. E sendo invasor, em nome do espólio, vocês podem tentar buscar uma reintegração da posse junto à justiça. Você tem que ser com o recibo, tem que ser com o... Exatamente. A gente tem que lembrar que a transferência de um imóvel, de um bem imóvel, ela prescinde sempre, né, de um recibo, de um elemento formal, como a escritura pública, no caso dos bens imóveis, né. Então, não dá para fazer, não existe seção, né, que nem a gente brinca, numa simples folha de papel. Tem que estar acompanhado por um profissional habilitado e responsável, tem que buscar, se for o caso de um imóvel, o cartório de registro de imóveis para fazer a verbação na matrícula, a respeito de um contrato de promessa de compra e venda, de uma eventual cessão do imóvel. A gente não pode mais ser ingênuo hoje em dia, né. Essa que é a grande realidade. Pois é. E como tem ingênuo, né. As pessoas acabam sendo ludibriadas ou caem em algum golpe, simplesmente porque talvez não pensem na hora de fazer, mas acabam fazendo. A dona Helena mora na cidade de Osório e ela conta o seguinte, apenas após a morte de meu marido, descobri que ele teve um filho fora do casamento. Descobri também que ele deixou uma parte dos bens em testamento para esse filho. Agora ele quer receber a parte dos bens que foram deixados por meu marido e ainda dividir os demais herdeiros a parte da herança que lhe cabe como herdeiro necessário. E a dona Helena quer saber, doutora Yasmini, se ela pode fazer isso. Se ele pode fazer isso. É. O teu falecido marido realmente podia dispor de até 50% do patrimônio, né. Essa parte disponível ele podia testar para quem ele quisesse. Inclusive para esse filho unilateral, para esse filho fora do casamento que ele teve, né. E esse filho unilateral, ele tem direito ainda a concorrer na outra metade, naquela que a gente chama de legítima. Então, na realidade, ele ganhou em testamento da parte disponível e ele também vai concorrer com os demais herdeiros necessários em relação à parte da legítima. Essa, às vezes, parece, para quem olha, está de longe, né, puxa, mas ele está ganhando a mais, mas aquilo foi uma disposição, né, que o falecido fez em vida em cima do que ele poderia testar. Ele fez, então, esse testamento de até 50% da parte disponível para um dos filhos, infelizmente, né, para um filho unilateral e esse vai voltar a concorrer com os demais em relação à parte da legítima, os outros 50% da herança. Teve um tempo que se chamava um filho, assim, de filho ilegítimo, né. É, é que com a Constituição de 88, né, caiu por terra, não temos mais os bastardos, os ilegítimos, né. Agora, não temos mais aquela ideia de família fechada e sim de entidade familiar, né. Agora, inclusive, com a ampliação, né, do termo e das condições socioafetivas, eu posso ter mais de um pai, um pai biológico, um pai socioafetivo, uma mãe biológica, uma mãe socioafetiva, né. A gente tem também a questão das uniões homoafetivas que também podem fazer hoje registro de filhos. Então, mudou muito de 88 para cá, né. É, ficou mais aberto, parece, né, doutora, ficou, as pessoas foram se arejando aos poucos e as coisas foram acontecendo. O senhor Henrique, ele mora aqui em Porto Alegre. Olha o que diz o senhor Henrique. O testamento de minha mãe não foi muito claro em certos aspectos. Como interessado, tenho convicção de que o testamenteiro está interpretando de forma equivocada alguns dos itens do testamento. Minha irmã disse que não podemos fazer nada. E o Henrique quer saber se a irmã dele está certa. Olha, Henrique, na verdade, em cima das informações que tu está fornecendo para a gente, nós não temos a real dimensão do que seriam essas interpretações divergentes que tu está nos trazendo. Mas vamos imaginar que seja realmente uma questão de interpretação e não uma questão como no caso anterior que a parte dispôs de mais de 50% do que ela poderia fazer em um testamento. Essa questão das interpretações ou eventualmente, né, de ter testado ou legado a alguém mais do que a lei permite, pode sim ser impugnado mesmo em um testamento. Então, tu pode fazer uma impugnação a esse testamento. É um procedimento um tanto complexo e que, por vezes, só retarda realmente a partilha dos bens. Porque o judiciário, às vezes, faz aquela leitura, averigua a real intenção do falecido, né, ao testar e, às vezes, não atende à vontade da parte que impugnou. Talvez a ideia, né, que a tua mãe tinha realmente ao testar é aquela que o testamenteiro está passando para vocês, mas vocês podem sim impugnar. É um procedimento um pouco complexo e vai retardar todo o inventário e vocês vão receber esses bens, a transferência desses bens, só depois de terminar essa impugnação. Tem que sopesar aí se vale mesmo a pena, né, vocês estarem recebendo, né, isso ou fazer a impugnação devida, né? Pois é. Testamenteiro, tomara que eu nunca seja, porque nem sei, nem tenho muito o que testamentar também, mas sempre existe algum tipo de problema quando se trata de um testamento. Com certeza, né? É, né? Sempre tem alguém que vai se sentir desprestigiado, né, vai dizer assim, ah, mas ele era filho só do meu pai, era filho só da minha mãe, era aquele sobrinho interesseiro. Então, para a gente fugir um pouquinho dessas ideias, pode haver realmente alguém que tenha interesse em testar para o cônjuge naqueles casos de separação obrigatória de bens, né? Ou ajudar aquela pessoa, né, que esteve cuidando, né, a empregada, o cuidador, o enfermeiro, né, na fase final da sua vida. Isso acontece bastante, né? É, eu acho interessante a gente pensar no testamento como uma forma de evitar aquela disputa judicial, né, ou até atender essas pessoas que não estariam na ordem da vocação hereditária. A dona Sheila mora na cidade de dois irmãos. Gostaria de saber se é possível, em ação revisional de alimentos, pedir alteração na sua forma de pagamento, mesmo que não tenha havido modificação nas condições financeiras do pai, ela colocou aqui alimentante, e do filho, que ela colocou como alimentado. Isso é possível, doutor? É possível sim, Sheila. É super importante que a gente sempre preserve e facilite o pagamento da pensão, principalmente em prol do menor, da criança, né? Então, tu pode sim pedir judicialmente a modificação da forma de pagamento, principalmente se agora, vamos imaginar, o genitor, né, o alimentando, né, ele tinha um emprego informal e agora ele passou a ter um emprego formal, agora vamos fazer desconto em folha de pagamento, né, que é muito mais eficaz, evita aquela questão da transferência bancária demorada, dos dias que desencontro em relação a essa pensão. Então, junto à folha de pagamento, né, é muito melhor. O Norton, que mora aqui em Porto Alegre, ele pede que informem a ele sobre qual prazo, se é que existe, para abertura de um inventário. caso o prazo não seja cumprido, existe algum tipo de multa? Existe sim, Norton, existe uma multa, né, se a gente não abrir o inventário em até 30 dias do óbito, tá? Então, essa multa, ela é cobrada pela Fazenda Estadual, né, e ela vai para cada ano que a gente postergar a abertura desse inventário. Até 30 dias do óbito, não incide multa nenhuma. A partir de 30 dias, a gente vai ter um valor, né, cobrado por ano de postergação da abertura dessa ação de inventário. 30 dias, né? Se a pessoa morreu, dali a 30 dias, tem que abrir o inventário. Em tese, sim. Em tese, a gente teria que sair correndo. Mas é que nem a gente já conversou aqui, né, Machado, em relação ao INSS. O pensionista, a pensionista, né, do falecido, tem que quase que largar tudo, né, e buscar correndo junto ao INSS também o seu direito, né, de pensão por morte. Sem exagero, ela quase tem que sair do cemitério direto para o INSS para tentar conseguir o mais rápido possível. Isso, e constituir advogado, né, recolher documentos de todo mundo para fazer ação de inventário também. Precisa ser rápido para determinadas coisas e lento para outras. Exato. Isso, e lamentavelmente, é assim mesmo. A dona Vera mora em Santana do Livramento. Ela diz que o pai do filho dela e ela acertaram em juízo os dias de visita dele. Acontece que, ultimamente, ele quer sair com o menino em dias que não foram aqueles acertados em juízo. Ela quer saber o que ela deve fazer, doutorias. Dona Vera, é bem simples. Se essa visitação não acertada ou fora dos dias acertados estiver atrapalhando, né, a criação do seu filho, estiver atrapalhando a rotina do seu filho e a sua, por consequência, a senhora pode buscar munida de provas. Que tipo de provas? Troca de WhatsApp, gravação telefônica, ainda de mensagens de torpedo ou Facebook, né, ou até prova testemunhal de terceiros que assistam esse constrangimento causado pelas suas visitas, né, de surpresa do pai e do menino. A senhora pode buscar na justiça que ele cumpra com as datas, né, ou vocês podem fazer uma revisão, inclusive, de que dias de visitação, horários de visitação, para não criar um tumulto na vida da criança. Sempre que a gente tiver um problema dessa natureza, de visitação principalmente, tem que ser o melhor para a criança. Então, se essas visitações estão atrapalhando a rotina escolar, a rotina da casa, tem que buscar justiça para que se consolide os dias já acordados ou se modifiquem esses dias para que não haja essa desestruturação da criança, principalmente. Vou fazer uma pergunta, doutora Yasmin, nós temos dois minutos para a sua resposta, tá? Pois é. Uma pessoa que, para não ser identificada, ela disse que é casada, mas teve um relacionamento com outro homem. Fiquei grávida e meu marido acabou descobrindo que o filho não é dele. Agora a criança está por nascer e o pai verdadeiro não quer assumir o filho. Ela quer saber o que ela pode fazer, se é que pode. Pode. Sempre pode. A grande questão, nossa amiga, é a seguinte. Primeiro a gente presume que o marido seja o pai da criança. A gente precisa saber se tu tem certeza a respeito dessa gravidez não ser do teu marido. Vocês poderiam os dois buscar e fazer um exame de DNA em relação a essa criança. Ou ainda, se tu tem certeza que não é dele, já ajuizar uma ação de investigação de paternidade em relação a esse suposto pai, certo? E ali já pedir alimentos. Porque esse processo de investigação de paternidade, ele é um pouco lento. Vocês vão praticamente usar o laboratório do Estado para fazer o exame de DNA. Essa prova, ela é demorada para fazer. A gente demora para chegar lá, conseguir coletar realmente comprovado que ele é o pai da criança. Aqueles alimentos que estavam pedidos na investigação de paternidade já se tornam alimentos definitivos para a criança. E ele vai registrar essa criança como pai, certamente. Está certo. Doutora Yasmini Caron Alves, fiquei muito feliz em ter a sua participação mais uma vez aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço também. É um privilégio. A gente, todas as quintas-feiras, tem a alegria de ter sempre aqui uma advogada tratando desse assunto, que é tão importante, que é a vida da gente, é coisa da família. Esses assuntos sempre envolvem coisas que dizem respeito a muita gente. Com certeza. Quem que não tem um probleminha de família, um probleminha de guarda, de sucessões, né? Pois é, de pensão alimentícia, de qualquer coisa. Doutora Yasmini, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos aqui novamente. Vamos tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí